Música Bom dia, mais um dia, estamos em Nova York, hoje a gente vai para o Central Park Hoje é o penúltimo dia nosso aqui, a gente já comprou a maioria das coisas que a gente tinha programado Então a gente deixou os dois primeiros dias para correr as lojas e tal E achamos alguns preços ok, nada muito pechinche assim Obviamente mais barato do que está aí no Brasil, mesmo com o dólar alto, mesmo com a inflação americana Mas não é mais aquela coisa assim, tipo, nossa, dez vezes mais barato, metade do preço Não chega a ser metade do preço mais, viu? E aí eu vou mostrar para vocês nosso caminho para o metrô e para o Central Park hoje Chegamos aqui na estação A gente pegou já na linha que vinha reto, sem precisar fazer baldeação Então a gente desceu umas cinco quadras do hotel para pegar lá na 23 O metrô e desceu aqui na 96 Então o nome da estação é exatamente o nome da rua em que está a estação A 23ª, né? E a gente desceu aqui na 96 A 96 não é o final do parque, é o meio do parque Mas já está satisfatório Porque a gente já vai andar, hoje a gente vai andar em média uns 10 quilômetros Uns seis a sete quilômetros aqui dentro do parque, né? Olhando tudo, dar uma passeada E depois mais uns 4 quilômetros até voltar ao hotel Daí a gente vai voltar tudo a pé Bom, uma informação bem interessante para vocês Que a gente achou bem prático, assim Não precisa mais comprar o bilhete do metrô Você só precisa ter um cartão de crédito com o contactless Que todas as catracas já tem esse dispositivo Para todas as bandeiras de cartão Então é só encostar ali que ele já faz a cobrança e libera a catraca Não precisa... É Nosso, ele cobrou um dólar e depois dois e setenta e cinco Eu acho que ainda vai cobrar mais um tanto Ou vai ser esse valor, três e setenta e cinco para os dois Depois eu confirmo isso aqui Boto uma legendinha aqui para confirmar esse valor Porque tem um aplicativo também da MTA Que é o do transporte público aqui Vocês podem baixar no celular Para fazer as rotas da... Para ver qual a estação que você tem que pegar Descer para os endereços que você quer ir O que mais? Um cartão só com contactless já dá para passar para todo mundo Não precisa cada um ter o seu Então é isso, gente Vamos andar pelo Central Park E mostrar para vocês Já tem vídeo no canal sobre o Central Park A gente andando de bicicleta da outra vez que a gente veio Mas... Vamos mostrar mais um pouquinho de outras coisas aqui Agora a pé Ó, esse é o ônibus de passeio Que vocês podem comprar roupão, roup off E aí... Faz o tour também Para quem está vindo a primeira vez O ônibus ali de turismo, né? Vai passar ali Ele vale a pena Principalmente se você for ficar poucos dias Né? E... Tiver com pressa, assim Ou uma pessoa que tem mais dificuldade para andar, né? Um pouco mais de limitação Vale a pena Porque ele também inclui alguns descontos em... Em pontos turísticos, né? Museus e outras coisas Aqui da cidade Eu comprei quando eu vim a primeira vez Com uma amiga E a gente usou ele três dias Né? Foi bom porque... Ele vai andar devagar? Vai andar devagar Mas... É um tempo de deslocamento Também você descansa de... Pá! Andando a pé, né? Então vale a pena comprar Não é muito barato, não Mas otimiza bastante o... Passeio pela cidade Ele faz tudo Downtown, uptown Faz tudo Aqui é o lago maior do Central Park Tem uma fontezinha ali Tem bebedouro aqui Hoje é sábado Dia 12 de novembro, tá gente? De 2022 Era pra estar bem mais frio Mas está fazendo 22 graus e sol Pra quem vier até o Central Park Também tem um áudio guia pra você baixar Pra ver as coisas que tem aqui As atrações do parque Olha A gente está de novo na pista aqui Essa é uma pista Que ela atravessa o Central Park Né? Ela vai de uma ponta a outra E tem outras que atravessam Na largura dele, né? De oeste pra leste Aqui a gente está indo em direção A downtown, né? Pro centro da cidade Então aqui vocês podem ver Três faixas, né? A gente está na faixa Onde você pode caminhar ou correr Ela é vai e volta, né? Ela é de mão dupla Vai aparecer agora O bonequinho desenhado no chão A pista do meio é pra bicicletas Também é mão dupla Vai e volta E a pista da direita é carros Mas ela é mão única Só que como tem pouco carro O povo ocupa também com bicicletas E aí tem todo tipo de velocidade, gente Tem gente correndo rápido demais Tem gente correndo bem devagar Tem pessoas caminhando rápido Pessoas caminhando como nós bem devagar Tem pessoas andando de bicicleta super rápido Outros bem devagar Então tem pra todo gosto aqui Agora a gente vai sair da pista E vai entrar à esquerda aqui Onde tem um teatro Tem um jardim do Shakespeare ali Tem um laguinho das tartarugas E a gente vai voltar mais pro centro Descendo pra downtown Mas pelo meio do parque Ao invés de pela lateral Vamos lá Aqui também tem banheiros Pra quem precisar E aí a gente vai nesse Shakespeare Garden Aqui, ó Vendo ali os banheiros Ali o laguinho de tartarugas Caminhadinha E aí, William Eu gosto desse Vontade de correr grande Porque é super inspirador O William fica vendo o povo passando correndo Dá vontade de correr atrás Correndo Também vou correr Saudade, né? Super gostoso Pra quem tem tempo Vai ficar mais tempo aqui na Nova York gosta Durante a semana é melhor Porque a semana é mais Mais cedo também, né? Isso Vamos aqui no Castelo Belvedere Depois a gente desce Pro Jardim de Shakespeare Essa parte aqui Eu não me lembro de ter Visitado quando eu vim antes Tem muita coisa no Central Park Assim Espalhada Então Realmente Em uma vez Em uma única visita Não dá pra ver tudo A menos que você separe Um dia inteiro pro parque A gente está chegando aqui No Jardim do Shakespeare E aí tem essa escada E está cheio de nozes Que os esquilinhos comem O William pegou uma Está em pele Quebrou Não é muito dura a casca, né? Não Ah, com o dente deles Imagina Fica mais paciente Aí Mostra a casquinha Olha quantas aqui Ai, bem Não, não faz isso Gente, esse é o Jardim do Shakespeare Né? O que a gente está percebendo É que assim Como está no pré-inverno Não estão ligando de cuidar De nenhum Jardim aqui Viu? Em todos os lugares Que a gente passou Parece que está tudo Meio largado Porque eu acho Que como vai nevar Não vale a pena Vai morrer tudo Então eles param de cuidar E só voltam a cuidar No final do inverno Para a primavera, né? Mas é isso, ó Está marcado aqui No aplicativo Como um ponto de interesse Na primavera Deve ser bem bonito mesmo Aqui é um teatro De marionetes Mas não vai ter Nenhuma apresentação agora Está vazio aí Não tem nenhuma movimentação Gente, aqui A gente está bem no meio do parque Aqui, a fonte Bethesda Essa aqui E aqui fica A casa onde alugam Lá no fundo A casa onde alugam os barcos Para passear aqui no lago, né? Para remar por aqui Mas eles estão virados, olha Deixa eu aproximar Para vocês verem Eles estão virados De boca para baixo, ó Então não está funcionando já Muita coisa Muita coisa Que a gente passou aqui Nos Estados Unidos Estava desse jeito, viu? Fechado por causa do início Da temporada de inverno E o clima Deu uma rasteira em todo mundo, né? Porque o inverno não chegou O frio do final do outono Para o começo do inverno Não chegou Outra coisa que eu vou falar rapidinho é No parque todo tem várias pessoas Tocando música e tal E aqui nessa região que a gente está Na fonte Bethesda Tem bastante gente que às vezes fica Fazendo apresentação de dança e tal E depois eles pedem uma contribuição Cuidado com esse tipo de apresentação Se vocês forem assistir Porque eles podem ficar um pouco mais incisivos Em exigir uma contribuição Ao invés de só aceitar uma contribuição voluntária, viu? Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saímos do parque Esse foi o nosso tourzinho do parque hoje Agora a gente vai olhar mais umas lojinhas E é isso Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva E aproveitem os vídeos que a gente já mostrou antes desse Beijo, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!